Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho e este é o canal Emildo Coutinho, escritor. Eu sou autor do livro História da Congregação Cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, A reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Ele está na quarta edição e eu não tenho aqui para mostrar, eu estou aguardando essa quarta edição chegar em pressa, mas eu tenho o esclarecimento dos novos atos, a história de uma pesquisa inquietante, que é o... eu falo dos bastidores, tudo o que aconteceu comigo, para escrever o História da Congregação Cristã, que é um calhamaço de 542 páginas. E por conta desse meu primeiro livro, História da Congregação Cristã e o Esclarecimento ao Terceiro, as pessoas me pedem para fazer react ou comentar sobre determinado assunto e eu sempre tento alinhar com a história do livro que eu escrevi, que é da Congregação Cristã em todo o mundo. E um seguidor, o leitor, pediu para eu analisar esse vídeo aqui, de um canal no YouTube, entrevistando um pastor brasileiro que mora na Europa, mais precisamente na Inglaterra, né? Pastor europeu luta contra liberalismo teológico e missões para os nativos com um Jonatas ou Jonatas Bragato. Acho que o Jonatas Bragato é o entrevistador e o pastor europeu, que aqui não tem o nome, eu estou vendo aqui na minha timeline do meu editor de texto, tá, gente? Tanto que eu queria acelerar, que às vezes me falta tempo, mas não vai ter como. Vamos começar a ver junto e eu vou alinhar com aspectos históricos ou talvez mais subjetivos, o que eu penso. Vamos lá. Fala, galera! Dizascope, Leonardo Silva por aqui para mais um podcast Teologia Pra Que? Vamos pensar teologia, vamos aplicar teologia no nosso dia a dia ou vamos ver a teologia que nós aplicamos no nosso dia a dia e talvez você nem perceba. Hoje eu estou com um convidado muito, muito especial aqui, cara. Leonardo Silva, né? E ele falou, não, mas ele eu não vou me lembrar agora. Mas de imediato o que a gente vê, né? Pela aparência, dizascape, dizascape. A gente vê aquela roupagem estética moderna, né? Para atrair jovens, né? Para dar um ar assim irreverente, de leveza, né? Há algo que você falou em teologia, em igreja, vamos pensar aquele bando de gente cafona, né? E velhinho e ultrapassado, né? Então dá um ar assim, né? Aparência, barbudigo e tal, camiseta preta, né? Enfim, vamos lá. Muito, muito especial aqui, cara. Já quero falar para você criar muita expectativa. Um convidado internacional que eu creio que vai te abençoar bastante e vai trazer uma nova perspectiva acerca do evangelho na Europa. Então se prepara que eu creio que esse podcast vai te abençoar demais. Bora lá. É teologia para quê, né? Teologia e estudos bíblicos. Vamos lá. Jonatas Bragato. Prazer, meu querido. Obrigado pela disponibilidade. A Jonatas Bragato é o pastor. Beleza. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado por tirar um tempo para vir e abençoar a gente aqui também. Amém. Muito bom ter você aqui. O prazer é nosso. Alegria enorme. Graças a Deus. Meu amigo, a gente tem muita coisa para conversar aqui. A Inglaterra é um país que eu gosto de conversar bastante. É um lugar que eu gosto de estudar bastante. Mas antes da gente entrar nesses pormenores do evangelismo, do evangelho na Inglaterra. Eu queria fazer uma pergunta que é uma pergunta clássica aqui do nosso podcast. Na sua perspectiva, na sua experiência pastoral, na sua experiência como alguém que ministra, é alguém responsável pela parte teológica também de uma comunidade local. Como que você enxerga a finalidade da teologia hoje, no dia a dia? Ou qual é a sua perspectiva sobre o porquê da teologia para a nossa vida? Teologia, a gente precisa entender que ela tem o seu papel para o aperfeiçoamento dos santos. O propósito da teologia, Ian Hamilton é uma pessoa que tem uma referência muito grande lá na Inglaterra. E ele conversando, ele disse a mim que toda teologia tem que ser pastoral. A teologia tem que promover o avanço do reino de Deus. Ela tem que promover o pastoreio das pessoas para que aqueles que estão recebendo do nosso trabalho, que eles sejam aperfeiçoados, cresçam e possam cumprir a sua vocação, cumprir o seu chamado diante de Deus. Então, teologia é para a expansão do reino dos céus. É um aperfeiçoamento dos santos, equipar as pessoas para poder servir o reino de Deus com excelência. Interessante, né? Eles falam tanto, criticam tanto, né? Quem supostamente não estuda a Bíblia, né? E tal, mas eles colocam a teologia acima da Bíblia, né? Acima. E daí eles acusam aqueles que não consome teologia de não ler a Bíblia. Mas eles, que não leem, você viu que ele já começa citando alguém, né? Citando alguém. Vamos ver. E essa coisa local, pastoral, é aquela coisa de igreja local, que é lá dos primórdios, o pensar de Franciscon, aquele movimento do qual eu falo no livro, ele tinha um pouco esse perfil de igreja local, que é uma coisa assim também que é sem fundamento. Vamos continuar. Bom, muito bom. E, meu irmão, hoje você tem se dedicado, então, à edificação, ao cuidado da igreja, lá na Inglaterra, especificamente. Qual que é a cidade? Nós estamos, a nossa igreja fica no condado de Wiltshire, na região norte do condado de Wiltshire, que é a região ali sudoeste. Então, nós estamos próximos à cidade de Bath, Bristol, Swindon, uma hora de Oxford. Então, a igreja tá na cidade de Chippenham, na região ali de North Wiltshire. Então, quem quiser visitar a gente é Union Chapel, North Wiltshire. Legal. E estamos lá servindo ao Senhor, hoje envolvido com o trabalho de revitalização daquela igreja. Bom. É uma igreja reformada, histórica, congregacional, mas que, com o passar dos últimos anos, ela já vinha em um declínio. Reformada, histórica, reformada, porque é da reforma protestante, histórica, não precisa explicar, e congregacional, né? Aquele sistema congregacionalista que está, de uma certa forma, ligado à igreja local. O congregacionalismo diz que cada igreja tem ali o seu refletir sobre o evangelho, né? Isso, pesquisando, eu vi que é isso, o sistema congregacionalista ou congregacional. Mas tem uma administração, tem ali algo que também é um órgão administrativo. Só que as igrejas, elas são independentes até certo ponto, né? Ali na colônia italiana já não existia isso aí, porque era realmente local. Tanto que, quando querem classificar esse movimento como congregacionalista, ou mesmo assim, a congregação cristã, ela não é congregacionalista. E esse início ali que teve essa característica de igreja local. Era feita ali nos lares, ou num lugar que eles alugavam, né? Mas, enfim, vamos lá. E nós estamos ali empenhados em ver aquela igreja ser revitalizada, crescer e cumprir o seu papel na comunidade. Quais são as suas responsabilidades hoje, além dessa parte? Você está como pastor local? Como que funciona essa organização lá? Você é responsável pela parte de ensino? Como que você tem dividido o seu tempo lá? Então, a igreja, por ser um governo congregacional, então nós não temos, assim, uma denominação que dita as normas como funciona. A igreja, ela tem um presbitério local e a gente toma as decisões relacionadas ao futuro da igreja a partir do presbitério local. Então, a gente... O meu trabalho é na direção espiritual da igreja, do ensino da palavra. Isso é interessante, né? Então, realmente, é uma igreja. É como se fosse, assim, um CNPJ, uma empresa, e ela que decide, ela não tem ligação com outra, né? Interessante, né, gente? Eu acho incrível isso, incrível, incrível, porque depois a gente vai ver... Eu assisti, quase terminei, né, pra dar uma preparada, né? Não caía aqui totalmente paraquedas. Mas eu fico pensando assim, teria que olhar e ver o que esse povo acredita, até que ponto vai ali, e daí eles têm ali a base que se extrapolou, saiu disso, eles chamam de heresia. Mas são igrejas diferentes. É tão difícil pra mim pensar nisso aqui. Isso aqui, pra mim, é totalmente fora. Isso aqui não é o que está ali nas epístolas apostólicas, não é. É uma coisa, assim, bem diferente. A condução dos cultos, na administração de estudos bíblicos, da administração dos sacramentos, né, a ceia do Senhor, o batismo... Estudos bíblicos, vamos padronizar? Quantos estudos bíblicos, eu tenho uma base, né? Tem, tem, que tem, tem, porque eu vejo assim, tem muita coisa dessas igrejas que você vê que eles bebem na mesma fonte. E claro, tem linha calvinista, tem linha herminiana, tem, tem, tem a sua literatura, mas é tudo, eles acham que a Bíblia é a fonte, eles lêem a Bíblia, e somente a Bíblia, meu Deus do céu, é totalmente, né, paradoxal, né? Totalmente, tem os seus teóricos. Então, esse é o foco mais do meu trabalho. Já o conselho trabalha mais na parte administrativa, né? Então, é um governo conciliar, mas os desafios são enormes, né? Porque a gente tá num contexto de revitalização da igreja. Ele fala igual um coach, um CEO, né, um... um... é... executivo da fé, ele é um executivo da fé. Né? Pesquisando a história da congregação cristã, eu fui num... numa igrejinha, que era, né, da... historicamente, da linha Ítalo-Norte-Americana, e falei com um pastor lá. E daí nós conversamos muito, muito, eu vou colocar aqui fotos dele, ó, né, que é a igreja ali, ali na frente, eu fiz essa foto, eu filmei, mas infelizmente, quer dizer, tentei filmar, mas minha filmadora estragou. Aí, assim, quando eu falei pra ele da doutrina apostólica, doutrina de Cristo, eu falei nesse dia que eu visitei ele, ele nunca mais atendeu o meu telefone, os telefonemas, eu deixava o recado e ele não retornou. quando eu disse como era feito na congregação cristã, da qual, né, da... cujo ramo, a igreja dele saiu, que é a igreja de Félix Riso. Félix Riso, que inaugurou em 1915, fundou essa igreja lá em Washington DC, na região, né, fiz essa foto, ó, do quadro, Félix Riso, da esposa dele, e daí já não tem mais vínculo nenhum, né, ficou com a igreja cristã da América do Norte, que hoje tem outro nome, mas eu acho que eles são afiliados a ela, mas são, assim, igrejas que se afiliam, como qualquer outra que se afiliam a esse movimento, essa obra que ainda continua lá. Mas quando eu disse pra ele que eu era assim, falava pelos cotovelos, eu disse tudo como era a doutrina e nunca mais atendeu meu telefone. Interessante, né? Deixava recado, na época era o voicemail, né, não tinha zap, não tinha nada, você deixava no telefone celular, não retornou nunca mais. Revitalização da igreja. Então a gente tá reerguendo um trabalho e tentando impedir que aconteça com a nossa igreja, o que tem acontecido com inúmeras igrejas, principalmente na nossa região, que é o fechamento de muitas igrejas, o declínio do cristianismo. Declínio do cristianismo por conta da teologia liberal, que vai nortear toda a fala dele. Então, assim, esse cristianismo que ele vai falar é o cristianismo histórico ou protestante ou reformado, que, assim, pra mim, são movimentos que, por mais que tenham boas intenções, é ligado à política, misturou e guerras, e um mata o outro, e ele aborda bem isso aqui, essa parte legal, me ajudou até a ver o quanto o meu raciocínio não é errado. E ele quer reerguer, reerguer porque isso aqui faliu. Então, sabe, é óbvio que o mundo vai continuar girando. E ele tá tentando reerguer, mas reergue, tipo, um executivo que vai tentar reerguer algo ali que, entendeu, já tá fora há muito tempo. Eu sempre me perguntava, quer dizer que nunca houve a doutrina de Cristo? Ela só nasceu em 1910 no Brasil? Gente, entendeu? Ela renasceu. Se ficou famílias até a igreja local, vamos falar que perdido nos rincões da terra, eu não consegui chegar até esses cristãos genuínos, sinceramente. Agora, esses movimentos aí, tinha gente com boas intenções, ali o povo e tal, mas os líderes eram mais políticos e tinha outros interesses e eram intelectuais criando as suas doutrinas, que daí surgiu toda a base do que é chamado de teologia, seja qual for a vertente dela. Essa que é a verdade. E ele tá querendo se... Porque tá morrendo tudo isso depois de séculos e ele tá querendo criar algo mais do mesmo. De uma certa forma, é mais do mesmo. Você foi pra lá pra trabalhar especificamente nesse processo de revitalização? Eu... Como que foi sua ida? A primeira vez que eu fui pra Inglaterra foi no ano de 2016. Eu fui... Ele usa o verbo certo. Ele foi pra trabalhar, é o emprego dele, provavelmente ele tem um salário como aquele pastorzinho que eu conheci, tinha um salário dele e quando ele viu a doutrina de Cristo, o emprego dele poderia ser ameaçado. Você chega e anuncia pra um cara desse a doutrina de Cristo, o emprego dele pode dançar. Não vai querer dar ouvido, né? Quem quer perder o emprego? Assim, do nada. E só estudou pra isso. Eu passei por isso. Como jornalista e agora como professor que vão privatizar aqui as escolas, eu tô prestes a perder meu emprego. Não sei o que que vai virar. É ruim, né? É muito ruim. Então imagina se eu fosse profissional pastor. O que que ia ser de mim? Eu entendo. Eu entendo a parte dele. Não é fácil, não. Começar do zero, eu com 50 anos fui ser professor. Porque perdi minhas oportunidades como jornalista. Me tornei professor pra colocar comida na mesa não é fácil. Olha, eu reconheço que não é fácil. que é uma realidade muito triste hoje. Sim, sim. Você foi pra lá pra trabalhar especificamente nesse processo de revitalização? Como que foi sua ida? A primeira vez que eu fui pra Inglaterra foi no ano de 2016. Eu fui pra dar aula num seminário de escatologia. Sinceramente, não era apaixonado pela Inglaterra como você é. Fui pra lá só pra dar aula mesmo. E durante esse período, na segunda, terceira semana eu entendi como se Deus estivesse me chamando pra servir como missionário. Ele foi pra dar aula, mas pelo que eu entendi é ligado à religião. Ele foi pro campo missionário, né? Então, variação do mesmo tema de uma certa forma, né? E eu voltei pro Brasil, fiz todo o meu processo de documentação, de atualização e no ano de 2017 eu fui primeiro pra Itália, minha família originalmente de lá e depois da Itália eu fui pra Inglaterra. Então, desde 2017 eu estou lá servindo como missionário. Eu não fui enviado pra uma igreja no Brasil, eu fui pra trabalhar com uma igreja inglesa. Então, o meu trabalho lá desde 2017 tem sido prioritariamente com os nativos, com os ingleses. Muitos brasileiros vão pra lá, há muitas igrejas de brasileiros também, né? Mas há poucos realmente fazendo um trabalho com os nativos. E é o que a gente mais precisa. O país, o continente europeu em geral precisa desesperadamente de missionários, pessoas que vão alcançar os nativos dali, né? As pessoas que trata-se de uma realidade secularizada e a igreja precisa cumprir o seu papel, mesmo em uma realidade pagã que é o que nós vivemos hoje ali. Então, meu trabalho tem sido voltado nessa área de plantação e revitalização de igrejas. Estive envolvido, essa é a segunda igreja que eu estou à frente de um trabalho de revitalização e também estive envolvido com a plantação de uma igreja no Nordeste da Inglaterra. Então, ele é um implantador revitalizador de igrejas, né? Entendeu? Está assim, declínio. E assim, o paganismo que ele fala é todo esse povo reformado, protestante, puritano, blá, 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 blá. E agora, meio que pagão, está dialogando com pagão, está assim, namorando com o paganismo, né? É isso aí que ele vai falar mais na frente. E ele foi lá para resgatar os nativos, né? Porque brasileiro era outra história, né? Assim. E no livro que eu escrevi, eu mostro assim o quanto as imigrações de fato foram importantes para o crescimento da doutrina apostólica, né? Que começou nos colônias italianas em Chicago e esparramou nas colônias italianas pelo mundo inteiro e depois foi chegando nas nações, no povo. Nas nações hoje crescem na Índia, na África e vários lugares, assim, muito grande no norte de Portugal, na região do Porto, enfim, e coisas que aconteceram em uma igreja enorme no Chile se uniu a essa obra, se reunificou, enfim, tem essa questão também de dar tempo ao tempo, né? E não importa se é uma igreja de italianos como era chamada, uma hora já não vai ser mais. Na França era de português de Portugal, enfim, ou... mais portugueses, né? E agora já está gerações lá que acho que nem português mais fala. Vai dizer que não é uma igreja francesa? Claro que muitos casaram com franceses e o povo se converteu. Mas se a grande massa é de origem portuguesa, não importa, agora são franceses, tem isso também, né? Mas o que pega aqui dele é esse resgate tirado que ele chama de paganismo, né? É isso que ele vai dizer e continuar dizendo aqui. E a nossa expectativa é que o Senhor nos abençoe ali e que vejamos essa igreja crescer, prosperar e fazer a diferença naquela região. Hoje, muito, cara, é se falar acerca desse esfriamento da Europa. Sim. Eu percebo, mas até consumindo seus conteúdos lá e eu fico muito feliz que quando eu vejo você pregando nas ruas, eu fico imaginando que talvez era daquela forma que John Wesley pregou em Candental. Algo semelhante ali gritando e expondo o evangelho e fica até é algo que me traz uma imagem ilustrada daquilo que os avivalistas fizeram no passado naquela terra. E você tá lá no campo, cara, né? A gente, é que assim, quando... Essa coisa de pregar em rua tem uma parte da Bíblia que fala, né? Eu não vou saber dizer agora e até me preparar e procurar e acabei não tendo tempo. A congregação cristã, alguns pregavam assim, principalmente na Itália, ali foi o Otoline, o Beretta, né? Giuseppe Beretta, Pietro Otoline, e pregavam meio que nas praças ali. Mas é uma coisa assim que teria que ver bem, né? Assim, como que é isso ali. É claro, o Senhor Jesus pregava nas multidões, assim, né? Mas ele era o verbo feito carne ali. É outro contexto. Então, assim, você ficar pregando numa praça pública, assim, aquela... Não sei, sabe? Enfim, né? Uma hora eu falaria mais sobre isso. Mas, de início, a congregação teve ali nos Estados Unidos muito pouquinho. Não lembro, assim. Aconteceu em alguns lugares, assim. Chegou a acontecer, mas não foi, assim, algo muito característico, não. A minha primeira vez, que foi dois anos atrás, eu fui... Nesse ano de 2024, eu fui em 2022. Sim. E aí, a gente foi de férias, de passagem, e eu conversando com alguns pastores e tal, eu percebi que, sim, existia um esfriamento, mas não da forma que era falado aqui no Brasil. Porque parece que nessa transposição do oceano, a informação chegava aqui como se fosse um... um rádio sem fio, sabe? Então, um telefone sem fio. E aí, eu fui lá e tal, eu conversei, beleza. Depois, no ano passado, que eu tive um tempo mais, de mesa com os pastores, até pastores britânicos, que eu tive a oportunidade de conversar, mas era em Londres. Então, Londres é diferente. Sim, a realidade de Londres é totalmente diferente. E tive em Manchester e Liverpool também, mas acaba que, por ser grande metrópolis, né? Eu queria saber de você, que está lá no Campo, então, há sete anos. Qual que é a realidade do cristianismo em relação àquela região, a Inglaterra, ou na sua experiência de Europa em si? Sim. Olha, a realidade, eu, como missionário, a minha experiência, a minha análise que eu faço é uma realidade desesperadora. Nós vivemos em um país que foi, que ainda é um país confessional, então, a Inglaterra não é um país, não é um Estado laico, né? Isso significa que o Estado, ele reconhece na igreja, na igreja anglicana, na igreja da Inglaterra, a verdadeira fé. Então, você tem uma igreja estabelecida, se você pudesse voltar no tempo há 300 anos atrás, você ia encontrar uma Inglaterra que todas as leis eram baseadas no direito bíblico do Antigo Testamento, você ia encontrar uma realidade que se você não fosse na sua igreja no domingo, por exemplo, se você não cultuasse no domingo, você era multado. Então, você estava lidando com a realidade de um país onde, por exemplo, igrejas católicas romanas eram proibidas. É, aqui é interessante, a fé é verdadeira e a igreja anglicana, né? Então, assim, aqui tem duas coisas que poderia se considerar, né? A CCB é acusada, muitas vezes, de exclusivismo, mas olha só, né? A igreja anglicana, a fé é verdadeira. E também essa coisa, assim, de um Estado teocrático, assim, você vê, é política misturada com igreja, né? Até essa igreja anglicana, ela surgiu, né? Porque o Henrique VIII queria casar com Ana Bolena e o Papa não autorizava, ele criou a igreja dele. Basicamente, em rápidas palavras, foi isso, gente, ele criou a igreja, você não concorda, eu vou criar a minha igreja, porque ele criou a igreja anglicana da Inglaterra, então, Inglaterra, então olha só, né? Sabe? Enfim, uma coisa assim, vai chegar o que chegou, vai durar para sempre esse tipo de coisa? Era algo ilegal. Então você estava lidando com o que muitos reformadores e até refugiados... Tá, e daí, a igreja de Roma, o catolicismo, era algo ilegal, né? Daí já começa, né? É isso que, às vezes, eu penso, o Brasil aqui, esses extremistas, esses da extrema direita, quer fazer isso, né? Quer acabar com a fé do outro. Interessante isso, né? É só determinada fé. Eu acho assim, eu creio na doutrina onde eu estou, mas eu não quero pegar ela e politicamente combater as outras, não. Eu posso até evangelizar, falar, discutir, que eu acho que tem que conversar, mas esse tipo de caminho na política e proibir, né? Era algo ilegal. Então você estava lidando com o que muitos reformadores e até refugiados dos países protestantes que foram perseguidos, né? Mais no sul da Europa, que vinham pra Inglaterra e diziam que era Nova Jerusalém. Então, hoje não é assim. A realidade da Inglaterra hoje é uma realidade completamente diferente. Se nós olharmos, assim, as estatísticas, elas são, assim, desesperadoras, né? Já já a gente entra mais nesses detalhes, mas você tem um legado, mas é um legado que só é uma realidade pra pouquíssimas pessoas. O legado cristão, essa cosmovisão cristã, essa realidade do evangelho na sociedade, isso é algo que é extremamente reduzido hoje a pequenas comunidades, pequenas igrejas e não há uma... você não percebe mais isso na sociedade. então é algo que você vai conversar com uma criança, por exemplo, e você fizer uma brincadeira ou falar de Davi e Golias, quem é Davi e Golias? Meu Deus. Você conversa com pessoas adultas, nunca ouviram falar dessa história, como assim? Davi e Golias. Então, você tem gerações que nasceram já em um contexto de secularização, né? Por outro lado, qual é o legado, a história, né? A igreja que eu pastorei hoje é uma igreja que foi organizada em 1740 por um evangelista chamado John Sinek. Ele era discípulo do reverendo George Whitefield e George Whitefield fez um trabalho extraordinário naquela região onde nós estamos e Sinek, ele era um jovem, ele teve a sua experiência de conversão aos 18 anos de idade e a vida dele foi completamente transformada. Ele morreu muito jovem também, morreu aos 36 anos e ele gastou e investiu os últimos 18 anos da vida dele na evangelização e na plantação de igrejas. Então, acredita-se que ele esteve envolvido diretamente com aproximadamente 40, 50 igrejas ao longo desses 18 anos. E a nossa igreja, ela fica dentro de um vilarejo, né? Nós estamos fora da cidade, esse vilarejo mora em torno de 900 pessoas, então, é um contexto assim, bem singular. E isso, no verão de 1740, ele entra naquele vilarejo montado a cavalo com os seus discípulos, todos eles com trompetes e bandeiras e cantando salmos e acordando o pessoal dentro do vilarejo, todo mundo saiu para fora para ver o que esse cara está fazendo aqui. E eu tenho a cópia de um dos sermões que ele pregou no vilarejo vizinho nosso, ele falando sobre o ofício e o poder do Espírito Santo e sempre voltado para o arrependimento, remissão de pecados, o senhorio de Cristo e a conversão mesmo. E o que aconteceu, né? Houve um grupo de fazendeiros ali que quis matá-lo, tentaram afogar ele num lago que tem lá no vilarejo, está lá até hoje, não conseguiram matá-lo, mas um grupo que foi alcançado nesse dia juntamente com outros crentes que moravam ali organizaram uma congregação unida, uma United Congregation, né? Então juntou esse grupo de diversas tradições históricas e formaram a primeira igreja ali que era uma igreja considerada como dissidente, que naquela altura se você não pertencesse à igreja da Inglaterra, à igreja anglicana, você era considerado um dissidente. Então essa foi a primeira igreja organizada, não havia nenhuma paróquia anglicana, nada ali. Desde o período medieval não havia nenhuma igreja naquele lugar. Então a igreja foi organizada, registrou um celeiro como... Olha que interessante, né? Então era a igreja anglicana e eles eram dissidentes, porque vieram como uma outra fé, uma outra doutrina. E era isso, era isso que acontecia, que está num escopo menor, num recorte menor na Inglaterra. Mas isso aconteceu e foi acontecendo e acontece o tempo inteiro, claro, até na congregação cristã tem as suas dissidências. Mas a Bíblia é clara, saíram de nós, mas se fosse de nós estaria conosco, né? Eu acho que eu vou passar, parar por aqui essa primeira parte. Tem coisas que eu quero contar sobre a congregação cristã no Reino Unido, aliar com o que ele está falando, mas eu vou parar por aqui porque eu estou vendo dentro aqui do meu editor de texto e eu quero gravar no... Eu acho que no YouTube para acelerar, porque senão eu não vou dar conta. São quase duas horas de live aqui, de entrevista, não vou dar conta. Então é isso. Temos muito o que abordar, não sei se eu vou abordar em sequência, mas fiquem aqui, comentem, compartilhem se vocês gostarem e pensem, gente, adquirir meus livros e me apoiar nesse canal. Eu vou... Por enquanto é o Pix, mas eu vou fazer aí o Apoi-se e Clube de Membros, esse tipo de coisa para vocês me ajudarem. Nos vemos na próxima e até mais. Tchau.